A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teus caprichos só te fazem perder o tempo Nesse teu bom intento de a mim me impressionar Isso não tem talento, pois nem em pensamento Eu cogito por que me apaixonar Saibas que eu só lamento, se negando o casamento Eu lhe faço a solução Posso parecer, contanto quanto avarento Mas refletindo o momento Lembrou-me que já dizia o antigo testamento Que em diabo não se deve confiar Posso parecer, contanto quanto avarento Mas refletindo o momento Lembrou-me que já dizia o antigo testamento Que em diabo não se deve confiar A CIDADE NO BRASIL Ei, tô lá em casa Segura aqui alguém